Esse é o primeiro vídeo desse canal, focado em video essays, e por que não começar com uma metalinguagem? Falando sobre um canal de video essays. O canal mais famoso do gênero, minha inspiração principal e que me introduziu a esse estilo de análise. Nerdwriter. Eu podia simplesmente exaltar de forma geral o canal criado pelo Evan Puchak, falar do seu amplo conhecimento sobre arte e política, sua narração controlada e suave, seus olhos brilhantes, sua sua barba aparada. Não, eu vou focar em aspectos da edição dos vídeos. Mesmo alguém sem conhecimento técnico na área de design e edição pode olhar para as produções do Nerdwriter e notar que há uma qualidade distinta nos vídeos. Para qualquer web espectador essa qualidade é palpável e ganha mais força ao vermos que não é resultado de uma grande empresa com inúmeros funcionários, é só um cara com computador na mão e ideias na cabeça. Não em um ofício, porque eu muito odeio ofícios. Quase todos os vídeos do canal tem essa qualidade visual e sonora, esse esmero com o desenho das composições, mas sempre de forma sutil, sem tirar o foco do conteúdo com animações muito chamativas. Bom, quase sempre. Mas outro ponto notável é que os vídeos não parecem iguais entre si. Claro, há um estilo visual, mas as ideias não costumam ser recicladas à exaustão, mantendo sempre algum frescor a cada vídeo. Os seis vídeos focados em Donald Trump, por exemplo, de um ponto de vista visual são todos bastante únicos. Cada um desses vídeos tem sua própria fórmula para ilustrar o tema e internamente o visual se mantém coeso. Os elementos são estabelecidos e depois respeitados até o fim de cada vídeo. Isso torna os vídeos mais agradáveis de acompanhar, pelo mesmo motivo que filmes coesos são melhores do que filmes desconexos. Essa coesão se mostra de várias formas. Podem ser extremamente simples, como no vídeo sobre como corrigir Donald Trump, um cursor de mouse com efeito sonoro e uma mesma fonte utilizada em todo o vídeo. Mas também podem ser mais complexos, como acontece no vídeo sobre os tweets de Trump. Celulares e o passarinho símbolo do Twitter aparecem algumas vezes, o que é esperado pelo tema que está sendo tratado. Mas também tem a paleta de cores, que é muito clara e saturada na maior parte do vídeo, soando infantil e chamativa como os próprios tweets do presidente. Esse tom mostra sua relevância quando é quebrado no fim do vídeo, onde a paleta se torna muito mais desaturada e realista, concluindo o tema com a seriedade que ele carrega. Para alguém que produz conteúdo audiovisual, assistir o NerdWriter serve não só como motivação, mas como exercício de criatividade. A coesão visual dos vídeos é concebida de forma simples, quase imperceptível, mas é um dos grandes motivos que torna o conteúdo tão interessante e rico. Ao mesmo tempo que, provavelmente, torna o processo de criação muito mais fluido. Uma vez que ele teve a ideia, ele não precisa reimaginar a maneira de ilustrar seus argumentos a cada nova composição. Basta seguir o que foi estabelecido. Essa preocupação com design e composição consegue dar dinâmica para qualquer assunto, mantendo a atenção do público e ilustrando de forma satisfatória as ideias transmitidas ali. Eu acho que por isso que o NerdWriter é uma inspiração para tantos aspirantes a analista de YouTube. Mas, independente se tu quer produzir conteúdo nessa área ou só ter mais um motivo para apreciar o trabalho desse artista, passe a observar com mais atenção as escolhas visuais feitas por ele, e tu vai notar o que ele consegue fazer com elementos simples como cor, símbolos, fontes e efeitos sonoros. É indiscutível que esse canal é espetacular, mas não é só pelo conteúdo. Todos nós, em algum tema que seja, temos o que falar. O que podemos aprender, e o que o NerdWriter tem para nos ensinar, é como. Não é só o que ele escreveu, mas como ele escreveu sobre essas coisas. O que é o NerdWriter tem para nos ensinar, é como. O que é o NerdWriter tem para nos ensinar, é como. O NerdWriter tem para nos ensinar, é como o NerdWriter tem para nos ensinar, é como.